Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Olha, a partir de agora, testes rápidos para detectar o zika vírus vão ser oferecidos pelo SUS, de acordo com o Ministério da Saúde. A tecnologia confirma em 20 minutos se o paciente está ou já foi infectado pelo vírus zika em algum momento da vida. Em outubro do ano passado, o Ministério já tinha começado a distribuir 3 milhões e 500 mil testes rápidos. De janeiro a março deste ano, foram registrados cerca de 4.800 casos de zika no Brasil. Uma redução de quase 100% em relação ao mesmo período do ano passado. E o Ministro da Educação, Mendonça Filho, esteve em Washington, nos Estados Unidos, com representantes do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e com a Secretária de Educação dos Estados Unidos. Na pauta, a reforma do ensino médio e a cooperação entre os dois países na área de educação infantil e de ensino técnico. No Banco Mundial, o ministro começou a negociar o financiamento do novo ensino médio. Nós ficamos de elaborar uma carta proposta, uma carta consulta proposta, para o Banco Mundial começar a tratativa para a aprovação de um programa de financiamento à implementação da reforma do ensino médio no Brasil. O orçamento do Banco Mundial para o Brasil ao longo dos próximos dois anos é de 5 bilhões de reais. O banco apoia 16 projetos educacionais em 11 estados e 3 municípios brasileiros. A instituição atende 187 países e é a maior fonte de financiamento ao desenvolvimento no mundo, com orçamento de 60 bilhões de dólares. A cada ano, o banco investe cerca de 3 bilhões de dólares no Brasil em projetos em áreas como gestão, infraestrutura, educação e saúde. Já no BID, o enfoque foi a educação infantil. O Banco Interamericano cuida de projetos de desenvolvimento apenas em países do continente americano. Além da política de educação infantil envolvendo oferta de vagas em creches e pré-escola, nós discutimos também a questão da alfabetização, tendo em vista a qualidade da alfabetização no Brasil, que ainda é muito deficiente. O ministro lembrou que apesar da necessidade de cortar gastos, o governo tem conseguido aumentar os investimentos em educação. Nós tivemos uma evolução do ponto de vista orçamentário. Nós tínhamos em 2016 um orçamento de 129 bilhões de reais. O orçamento desse ano, de 2017, é um orçamento de 139 bilhões, portanto 10 bilhões a mais. É lógico que crise econômica, dificuldade de arrecadação afeta as políticas públicas como um todo, mas foi a orientação do presidente preservar as áreas de educação e saúde. E o Ministério da Educação confirmou que mantém este ano o pagamento de 5 mil bolsas de pós-graduação, pós-doutorado e estágio sênior no exterior pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Existem ainda 4 mil bolsas de graduação remanescentes do último edital dessa modalidade lançado em 2014. Ainda segundo o Ministério da Educação, novos acordos com universidades de outros países estão sendo discutidos. E mais eficiência, melhora na qualidade dos serviços e mais conforto para quem viaja de avião no Brasil. Esse é o resultado da concessão dos aeroportos. O terminal de Guarulhos é um exemplo da receita que deu certo. Em 5 anos, quantas mudanças? A começar pelo nome. Depois de ser concedido a iniciativa privada, o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, passou a se chamar Gru Airport. O maior aeroporto da América Latina e o mais movimentado do Brasil cresceu ainda mais. 4 bilhões de reais dos 6 bilhões previstos até o fim do contrato já foram investidos. Conforme vão aumentando o número de passageiros, a gente tem a obrigação de fazer esse tipo de ampliação. Com as mudanças, o Aeroporto Internacional de São Paulo resolveu antigos gargalos de infraestrutura. Uma das principais queixas, o pequeno número de vagas de estacionamento, foi resolvida com a abertura de novas áreas e a construção deste edifício garagem com oito pavimentos, que ampliou para 9 mil as vagas oferecidas. Você tinha poucas áreas de estacionamento, você tinha todos os embarques muito concentrados. Hoje você tem uma mobilidade maior para se locomover, mais conforto. Foram construídos dois novos pátios de manobras, o que aumentou de 79 para 123 o número de posições para aeronaves. Um moderno terminal também foi erguido e mais que dobrou a área destinada aos passageiros. Mais rapidez para fazer check-in e mais opções de lojas, cafés e restaurantes. Está mais arrojado e muito mais agradável. Está bem confortável, muita opção de lojas. O aumento da oferta de serviços no aeroporto trouxe mais oportunidades de trabalho para a região. Hoje o terminal emprega direta e indiretamente 30 mil pessoas. Toda essa mudança num espaço relativamente curto de tempo só foi possível por causa da concessão do aeroporto à iniciativa privada. E mais eficiência, melhora no atendimento e na qualidade dos serviços para dar mais conforto a quem viaja de avião no Brasil, é o que o governo quer ver também nos quatro terminais leiloados recentemente. Para o gerente de planejamento e projetos da Gru Airport, isso deverá ocorrer não só por causa da capacidade de investir dos vencedores do leilão, mas por conta da facilidade de pôr em prática os projetos. Para a gente é muito mais flexível o ponto de vista de poder estabelecer projetos e fazer com que esses projetos saiam do papel e atinjam realmente os objetivos que a gente está traçando. E ter aeroportos melhores é o que mais desejam os passageiros. Com a privatização melhorou muito e muitos órgãos que hoje não estão privatizados, o caminho é privatizar. O brasileiro merece ter uma malha de transporte aéreo melhor do que nós tínhamos antes. Quem não quer o melhor, né? E nós ficamos por aqui e voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.